Sob a presidência do conselheiro Valcionou Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, aprovou 37 processos na sessão de quinta-feira, 13 de junho. Votaram os processos da pauta número 68, o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. Os anúncios foram feitos pelo secretário de plenário, Leon Silva, enquanto que a intérprete Vanusa Oliveira fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão remota foi transmitida pela internet e está no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.